Eu não falei que ia mostrar pra vocês nessa semana esse tênis aqui pra você correr em trilha? Então vem ver ele comigo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge Volpão e você tá no cascalho.cc, canal onde eu e Pathy Fontana falamos de corrida em trilha, de gravel bike, entre outros assuntos mais. E hoje espaço cedido gentilmente pela Procorrer pra gente mostrar esse calçado aqui, se você não conhece a Procorrer, é uma loja especializada em corrida que tá aqui em Curitiba, bem no centrinho, Vicente Machado, deixando endereço, deixando redes sociais da loja, que é super bem equipada e que é multimarcas, tá bom? Cedeu esse espaço pra gente poder falar do modelo que tava todo mundo me perguntando, sim, tava todo mundo me perguntando, porque eu fiz recentemente um vídeo onde eu abordava cinco modelos de tênis que custam abaixo de 600 reais. E eu não falei isso aqui. Eu não falei isso aqui porque eu não tinha visto tênis, eu não tinha pego na mão, não tinha colocado no pé. Coloquei no pé, senti e vou dar as minhas impressões agora, vamos. Eu gosto de começar a falar dos calçados sempre pelo solado. Não sei por quê, pode ser porque eu sou do contra, sou diferente, não sei. Eu falo do solado, que é a parte que conecta a gente ao planeta, às trilhas. E do solado, o que eu pude perceber, pelo menos aqui na loja, onde até tem um espaço dedicado aí ao trail running, assim, pra você testar o grip do calçado, nas pedras soltas, ver a estabilidade ou instabilidade dele. Eu pude perceber que esse aqui é um solado bem interessante. Esse Vibran aqui é um solado tradicional, um solado clássico e é uma marca especializada nisso, que fornecem pra diversas marcas, Colúmbia, Roca, várias outras marcas utilizam o solado Vibran, tá? E esse modelo aqui, ele apresenta cravos não muito pronunciados, mas também não são muito baixinhos. Eles são um pouco próximos, o que faz eu imaginar que talvez ele retenha um pouquinho de lama, tá? Mais do que quando tem os cravos mais soltos, né? Mas é um calçado bem versátil, me parece ser um calçado bem adequado pra ter terreno seco e levemente úmido, assim, que não seja aquela lama, talvez uma coisa mais de charco ou uma pedra lisa. Eu teria que testar isso aqui bem mesmo e aí só realmente botando ele nas trilhas pra você poder saber como é que funciona, bem como a questão também da durabilidade. Só quando a gente vai realmente colocar o calçado à prova que a gente vai entendendo a durabilidade. Depois dos 50 quilômetros você consegue entender. Se você já tem esse calçado, deixa aqui embaixo nos comentários. Curtiu? O que você acha do solado dele? Comenta aqui que ajuda a nossa comunidade aqui no Cascale.cc, tá? Vamos então pra entressola. Entressola no Eleva Proc é a mesma entressola do Corre 3, se liga aí. É o mesmo modelo de entressola, apenas uns detalhes diferentes, assim, em termos de design e tal. Mas, e falando a verdade, é um calçado muito parecido com o Corre 3. Ele é um, poderia dizer, quase uma versão, assim, de trilha do Corre 3, tá? Com um cabedal um pouco mais reforçado, mas essa questão de entressola e talvez um pouco mais de estabilidade. Afinal de contas, aqui na parte de trás ele é um pouquinho mais espaçoso, né? Um pouquinho maior, um pouquinho mais largo, mas ancho, mas ancho. Então, ele, né? Um irmão trilheiro do Corre 3. Chegando na parte do cabedal, a gente tem um material que a Olympus chama de Oxitec, que são microfilamentos, né? De material sintético que parecem ser bastante resistentes. Parece ser bastante resistentes, parece que vão aguentar a pancadaria, vão suportar as agruras do trail running. Porque você precisa, assim, no trail running, num calçado mais resistente aqui, porque você tá o tempo todo submetendo ele ao atrito com pedras, galhos, rochas, né? Então, um mesh muito leve, um tecidinho muito leve, vai desgastar muito mais rápido, né? Além disso, no cabedal tem essa aplicação desse material aqui, tá? Tem aplicação desse material que parece algo meio emborrachado, que ajuda um pouco, né? A proteger a parte da frente aí dos pés, bem como uma biqueira aqui, né? Emborracha, um prolongamento do material do solado aqui, que vai te dar isso aí, né? Aqui ao lado tem um material que acrescenta um pouquinho de peso, né? A questão da logo aqui, mas não é algo que vai comprometer muito, não. E o cabedal também, na parte de dentro, tem um materialzinho aqui, ó, colchoado, que também deixa ele bem gostoso no pé, um calçado que tem uma pegada bem legal no pé. É, continuando aqui, antes de falar do ajuste dele, um puxador aqui com material refletivo também, para facilitar a questão do calçar e descalçar. Você tem que descalçar o tênis ali no meio da trilha, né? Para ajustar alguma coisa, entrou uma pedrinha, alguma coisa nesse sentido, tá? Falando de ajuste, a gente chega junto também a estar diretamente, intimamente ligado ao cadarço. Então, caras, esse cadarço aqui redondo é uma coisa que eu acho um pouco anos 2000, assim, sabe? O próprio Corre 3 é um calçado com o cadarço flat, lisinho, que dá um ajuste melhor, dá uma pegada. Eu não entendi qual é a funcionalidade ainda de um cadarço como esse aqui, mas esse não é. Se para você for um problema, para mim é. Se para você for, você substitui com facilidade, custa muito pouquinho, porque os puxadores aqui parecem ser muito bem feitos e proporcionar um ajuste adequado ao seu pé, que é uma característica que eu observei nesse tênis aqui. Para o meu pé, eu acho que ele não ficou com um ajuste assim tão bom. Achei que parece que sobra um pouco de material aqui na lateral e o pé ficou um pouquinho solto. Tanto que, tanto que nesse calçado aqui, eu precisei, para me sentir confortável, precisei utilizar dois números abaixo do que eu normalmente uso para calçados de trilha. É verdade, tive que usar um 41 Brasil para ele encaixar bem no pé e ainda assim achei que ele ficou um pouco largo aqui, né? E enquanto nos outros calçados, o Roca, Nike, Salcone, todas as outras marcas eu utilizo o 43 Brasil. Então é uma diferença meio grande. Fique atento à questão da forma, tá? É uma forma realmente mais larga, uma forma maior, que vai exigir que você compre um número abaixo, talvez até dois para ficar legal. E essa questão do ajuste que eu senti um pouquinho assim, que deixou a desejar, porque me faz eu perder o controle. Essa parte que fica meio solta aqui, que vocês estão vendo aí na imagem que eu fiz na pedra, me traz um pouquinho de insegurança, assim, talvez correndo com ele em terreno mais técnico ele não seja legal. Mas aí a gente chega no ponto de... Para quem que serve esse tênis? Realmente não é para os terrenos mais técnicos que você pode encontrar. É um tênis de entrada, é um tênis com um custo relativamente acessível, R$ 599,00 o preço sugerido dele atualmente, agora, na metade de 2023. E é um valor que eu acho bastante justo, pelo que o calçado entrega. É um calçado de uso iniciante a intermediário para trilhas não muito técnicas. Ah, dá para correr uma... Lá no Xiongo, isso aqui? Para, a distância mais curta dá, é de boa, é um calçado legal. A distância mais longa, talvez você sofra um pouco com essa falta de controle, que pelo menos eu percebi. E não seria a minha escolha de calçado nessa faixa de preço para correr essa prova, tá? Dá para correr no Moro da Angava? Pô, dá. Dá para fazer um treino aí de três horas na Angava? Dá, dá para fazer. Dá para fazer um treino de seis horas no Pico Paraná? Dá, dá para fazer também. Não é a melhor opção, mas ele vai sim te atender. É um calçado bastante honesto, principalmente quando a gente fala do valor, né? Do custo, do que você vai investir para colocar esse calçado nos pés. Tá bom? Um calçado que está pesando aí em torno, um pouco menos de 300 gramas, depende da numeração, obviamente. Um calçado que tive uma sensação muito boa no pé de conforto, né? Principalmente dentro de sola, mas que no cabedal senti faltar um pouquinho de ajuda. Beleza? Resumindo, calçado para uso iniciante, intermediário em trilhas não muito técnicas. Estradas de chão, trilhas mais roladas e sem muita pancadaria, sem ser skyrunning, aquela coisa de cascalho muito solto, porque aí acho que ele vai deixar a desejar, principalmente nesse aspecto do controle. Tá bom? Se você, como eu disse, se você já utilizou esse tênis, deixa aí para nós de querer saber a tua opinião. E se você quiser aproveitar aí para chegar na Procorrer e experimentar e de repente escolher como sua opção, fala que assistiu isso aí no cascalho ou ponto CC, que vai rolar um chamego na galera aí para vocês. Tá bom? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se não for inscrito, se inscreva, aquela coisa toda. E considere se tornar membro do nosso canal. A partir de R$4,99 você consegue dar aquela força para nós. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Vocês se cuidem. Vejo vocês nas trilhas. Tchau.